É... Sejam bem-vindos a Dengarompa V3 Killing Harmony. No episódio passado, nós pegamos a calcinha da Mio, e agora nós vamos treinar. Não foi a única coisa que aconteceu no episódio passado, é claro, mas aquele foi definitivamente o Highlight. E aí, Gonta? Ah... Gonta? Oh! Oh, Shuichi! Você está saindo do seu quarto agora de noite? Ah, é que eu prometi me encontrar com o Kaito Yamaki. Oh... A Endi se foi, e o conselho estudantil não existe mais. Mas Gonta ainda acha que não é bom sair à noite. Porque Ryoma foi morto à noite. E Endi também. Ah... Sabe como é que é, né, Gonta? Em filmes de terror, todo mundo tem que morrer à noite. É... É verdade. Pfff... Olha o sorriso do Shuichi quando ele fala, é verdade, todo mundo morreu. É... É verdade. Hahaha... Mas a promessa que eu fiz ao Kaito é realmente importante pra mim. E eu não posso quebrá-la, diferente dele que quebra o tempo inteiro. Eu prometo. Eu vou voltar assim que eu terminar lá. E eu vou ter certeza de que todos estarão bem também. Oh... Gonta é tão insensível. Gonta não sabia que importante promessa foi feita. Gonta, tão inútil. Hum... Rom... Hum... Você está bem? Hum... 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 Boa noite agora Pra se preparar amanhã Boa noite Claro, boa noite Gonta Maluco Eu me pergunto o que ele decidiu Né, eu vou descobrir amanhã É Agora eu só tenho que fazer exercício Meu Deus do céu Isso é parte da história Ter falado com o Gonta ali Se ele vai nos contar alguma coisa amanhã Ah, ótimo Você tá aqui, mano Oi, Mark É Parece que faz muito tempo que nós três Não nos reunimos aqui É porque o Kaito estava com medo das portais Uou, eu não estava assustado Espera, não lembra deles Quando eu conheci a Mark e o Kaito Eu jamais esperaria que sairíamos assim Desse jeito Enfim, vamos começar O primeiro exercício É fazer 100 abdominais É melhor vocês estarem preparados É Pum, 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 pum Nós três Ficamos Em Uma fila Na grama E começamos a nos exercitar Vai, Switch Você consegue Você consegue Mostra pra eles 24, 26, 27, 28 É Não tem como, Switch Não tem como, Switch Ai, meu Deus Ai, meu Deus O Kaito, então, se ele voltou Devagar Vai, meu Deus Ah, meu Deus Pai, meu Deus Pessoal, eu tenho que ir ao banheiro Ah, tô Andando bem devagar Foi em direção ao prédio da escola Hum Que ar de errado com ele Ele não apareceu com muita pressa Pra ir ao banheiro Isso é verdade Você quer que eu vá checá-lo? Eu já terminei o meu 100 abdominais Hum O quê? Já? Mas Mas, hum Eu acho que você não deveria ir Porque É o banheiro dos garotos, sabe? What the fuck, Maggie? Que carinha é essa? Ah Isso não passou na sua cabeça A cara dela, velho Você não quer morrer? Oh, shit Não Desculpa Ah Foi mal Whatever Claro Como queira Por favor Ah, não Ah, não Ela sabe da calcinha da Mil Você gosta da Kairei? Ah, que ela não sabe da calcinha da Mil Ah Talvez Que ela não sabe da calcinha da Mil Bem, eu assumo que não Porque se fosse você Seria muito estranho Ah, hum Ah Estranho Como o Mack O homem não pode amar o cadáver Gostar de alguém que você acabou de conhecer Especialmente uma situação como essa Ah Você que mata pessoas Você que é a maluca, garota Você não pode me julgar Então Então Diga-me Sob quais circunstâncias Eu Não Estaria estranho gostando dela Ah Eu não sei Eu Eu realmente não entendo nada De relacionamentos Eu só Vivi minha vida inteira debaixo de uma pedra Matando pessoas E insetos Deixa pra lá Esqueça o que eu perguntei Esqueceram que você perguntou Mas Foi você que nem botou isso, Mack Bom, não tinha motivo algum pra isso Foi apenas uma curiosidade Não tinha motivo nenhum Mack Você tá sendo bem cruel agora Você me perguntou Algo pessoal E está agindo como se não se importasse Ei O que vocês estavam fazendo aí Enquanto eu tava fora Bem na hora Kaito Enfim Qual o problema Kaito Por que você saiu Tão de repente Ah Eu bebi água demais Antes de vir pro treino Mas eu acabei esvaziando tudo Então Agora eu tô de boa Vamos continuar Nossos exercícios Por onde paramos Vamos ficar animados Dessa vez Well Ah Continuar Mas Eu não me lembro de você Sequer fazer um Kaito Então Vamos começar do zero É claro Vocês vão ter que começar Comigo também Eu já fiz De meus cem abdominais Ah Não seja tão fria Nenhuma estrada Longa demais Com companhia Não é Eu não acho Que essa frase Se aplique a isso Definitivamente não Kaito Ai caramba Por real Ai meu Deus Kaito Então Você deveria treinar também Bem Eu não tenho nada Para se preocupar Porque Eu quero dizer Eu sou Kaito Momota Luminário das estrelas Esse sou eu Ei Não é justo Kaito Não é justo Kaito Ok No final Kaito Acabamos convencendo De fazer Todos os exercícios De novo Mas o Kaito E eu Acabamos desistindo Só a Maki Foi Quem conseguiu terminar Porque Eu imagino Cara Isso é desumano Deve fazer mal Fazer tantos exercícios Que nem a Maki Na época que ela fez Eu não sei Tô tão cansado Eu também Eu só tive Três horas de sono Muita coisa aconteceu Hoje mas Tem uma coisa Me incomodando Aquela flashback light Todos aqueles meteoros O Guilford Project A organização misteriosa Todas elas são conectadas Com a caçada super colegial Ou com o funeral Ou com o killing game Essas respostas Podem nos salvar agora Mas não importa o quanto Eu tentasse solucionar Tudo continuava Um grande mistério Pensar em tudo Aquilo que eu vi Me fez Cair no sono Antes que eu percebesse O que é que é que é que é Vocês já pararam pra pensar Meu Deus meu fone Eu espero que vocês não tenham ouvido isso Eu espero que não Eu tenho que conectar agora Ai meu Deus Espera Aqui Vocês provavelmente ouviram Mas enfim É muito trabalho pra um cara Que tá fazendo só Pra checar cada jogador De futebol Então é por isso que eles tem Número nas camisas Não é? Eu já li isso uma vez Pro cara da sopa Eu não lembro se era uma piada Ou não Mas é o que ele tá falando aí Então É Curiosidade do dia pra vocês Por que que os futebol Os jogadores de futebol Tem número na camisa tão grande É pra eles pegarem a sopa Do cara da sopa Mais fácil Por que eles não simplesmente Entregam a sopa Se ela é igual pra todo mundo Eu não sei Eu não tô prestando atenção No que o mano Como eu tô falando Ah É Tchau 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 Eu tô falando agora de Curry Quer dizer Eu amo curry Mas Não agora Agora eu não vou Ah Ei Ei Para Ah São 8 horas da manhã Quanto tempo mais você vai ficar aí chorando E Sua vadia Desgraçada What the fuck Você sabe qual culpada eu sou Com a banda E com jogos de videogame E com Pantico Pantico é um jogo de aposta Agora me dá o dinheiro Olha Depressa Meu Deus Não Por favor Não bata no meu umbigo Pode bater na minha cara Mas não no meu umbigo Apenas me dá o dinheiro logo Sua vagabunda Ah Você não era assim antes Você era tão mais legal Eu me esqueci do passado Se esqueceu que eu sou esquecido Anda depressa Cara O que está acontecendo Nesse Com esses ursos Véi Well Vem Eu acho que Não importa agora É melhor ir para o refeitório Yeah Vamos lá então Temos que ouvir o que o Gonta Tinha para falar para a gente E Só eu acho Tomar café da manhã Cara É importante Palavra de alguém Que nunca tomou café da manhã Não Não é para nunca né Mas É uma só de tomar café Quem está aqui Oh Oi Mac Ei garota Vem sempre aqui Mac Bom dia Bom dia É Ah Isso é meio awkward O Kato obviamente Fez a noite passar a ser Estranha Mas O jeito como ela falou comigo sobre Como se ela não se portasse Me deixou incomodado Hey Quanta noite passada O que Você provavelmente achou Que eu não me importava Mas Não é isso O que Não é Você não está pronto Para ser um detetive Se você Tira conclusões precipitadas De tudo que você vê Pela primeira vez Baca Maki Então O que ela estava tentando dizer Por que ela levantou isso Eu não sei Ela só queria ter papo Switch Ela é uma garota Misteriosa Oi Rímica Tudo bom Bom dia Eu vou para o refeitório Tá Com as minhas perninhas Chegamos E aí galera Bom dia pessoal Todo mundo pronto Para um ótimo café da manhã Assim que eu entrei no refeitório Eu ouvi uma voz alta Ecoando pelo refeitório Por favor Nós Temos que fazer isso Se não fizermos Quando vai ser Como eu disse antes Isso é perigoso Ainda tem outros dois Sexaios fora Mas Gunta sabe disso Ver amigos desaparecendo Ver todos se fraquejando Gunta não aguenta mais É por isso que Gunta batalhar com Monokuma Wow What? Batalhar com Monokuma Isso me lembra outra pessoa Sweet Bem na hora Fala pra ele Quão maluco ele tá O Gunta tá falhando Um monte de coisa absurda E não nos ouve Gunta sabe que é um absurdo Mas é o único jeito De salvar a todos Ficar parado esperando Não fazer nada Apenas causa mais vítimas É por isso que Gunta tem que arriscar sua vida Cavaleiros de verdade Arriscariam também Gunta faria de tudo Para salvar a vida De seus amigos Gunta Eu sei como se sente Mas Você não acha que tá pegando Um pouco pesado demais É Isso é muito descuidado Querer Batalhar de mãos vazias Dá mais pra algo sem sentido Você não deveria fazer isso Gunta E se você acabar fazendo Isso nem mesmo vai parar O jogo da morte O quê? Por Por que não? Na verdade Por que você ainda quer parar O jogo da morte? Agora que tá finalmente Começando a ficar divertido Seria uma pena Parar isso agora Ai meu Deus Vocês todos Não tem um parafuso Sequer Tem algum problema Na cabeça de vocês Um problema Na sua cabeça Moleque Ah não me diga Vocês não estão Nem um porco confiantes Para vencer o jogo Céus Se vocês realmente Não tem coragem Então é melhor perder Não acha? Mas no meu caso aqui Eu estou cheio de confiança E eu vou vencer esse jogo Com isso que custar Hã? Vencer esse jogo? O que é? Você está planejando Cometer algum assassinato? Eu? Ah Ser o próximo culpado É claro Se isso me ajudar A vencer Então Eu farei isso Ah Você tá falando sério? Mas é claro Que eu estou Jogos foram feitos Para se divertir Enquanto você joga Não é? Então vamos Pessoal Vamos aproveitar Cada vez mais Não é como se pudéssemos Jogar um jogo da morte Todo dia Não é? Então Quem será a próxima vítima? O jogo não pode continuar A não ser que outra vítima apareça Então Podemos começar o jogo da morte Hã? Se você não quiser Então Eu mesmo vou matar alguém Apenas Como eu prometi Sabe? Isso é enough Seu Já basta Bem- Gê-lhão O String O String O String Gritou Com o Kokichi E disparou Para cima dele O String O String Onde está ele escondido? Kaito, por favor, parque. Nunca há uma boa razão de cometer violência. Mesmo as agressões mínimas podem levar a atrocidades como o suicídio. O Kit, eu espero que tudo isso que você falou seja só uma mentira. Talvez Gonta tenha que fazer isso mesmo. Se amigos forem brigar desta forma, então Gonta brigar com Monokuma. Você não pode. Como eu disse antes, você não pode. Por favor, não faça isso. É isso aí. Não há por que você fazer algo tão descuidado. Ai meu Deus, Miu. Oi. Bom dia. Tudo bom? Lembra de mim? Miu. A única coisa que você deveria fazer esse cuidado é transformar esses três paus seus... WTF? Isso era o que você diria, mas... Você não está sob circunstâncias. Está estranho. WTF? Ela está com uma cara séria. Eu estou falando sério aqui. Até porque o Gonta fazendo uma coisa descuidada. Porque eu, Miu e Ruma, a gloriosa garota gênio, irei salvar todos vocês. Hã? Você vai me salvar? Entendeu? Apenas esperem só mais um pouco. Eu irei trazer a vocês um mundo onde esse jogo da morte não existe. Um mundo onde o jogo da morte não existe? Hã? 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 Me deu um mau pressentimento quanto a isso. É, eu também tô, Himiko. Eu também estou. Depois de tomar o nosso café da manhã e nessa atmosfera esquisita, nós voltamos aos nossos quartos. Ai, Himiko. Me pergunto qual era o presente da Mio. A razão pela qual o Gonta disse que queria batalhar com o Monokuma era para salvar os seus amigos. Eu acho que a Mio é o mesmo. Enquanto a mim, meus amigos morrem e tudo que eu posso fazer é investigar o caso deles depois que acabou. Tem que ter alguma coisa que eu possa fazer. E é sair com menininhas para salvar o mundo. E o Pichuinte, você é o cara, viu? Aqui. Você já sabe com quem eu vou sair, não é? Nós completamos com a Mio. E agora temos uma outra pessoa especial para vir. É a talentosa e tímida Tsumugi. Eu não lembro o sobrenome. Hã? Voltou ao normal? O Monokuma limpou tudo? Ai, cara. É sério que a gente não voltou na biblioteca desde o assassinato do Rantaro? Cara, que bizarro. Mas é, ele voltou tudo ao normal dessa vez. Cara, o que é isso aqui? Wait. Ai, meu Deus. Calma. Não. Eu não quero sair. Droga. Eu só quero desativar essa visão de X-Ray. Eu vi um livro interessante ali. Droga. Calma lá. Como é que... Oh, ok. Olha isso aqui. Eu posso jurar que esse livro existe. Eu só não sei o nome. Ah, enfim. Tsumugi. Right? Eu... Espero que o Gonta esteja bem. Ele parecia que queria lutar contra o Exile por conta própria sozinho. Deveria sair com a Tsumugi. Eu deveria sair com o Gonta, né? Pra impedir ele, mas... O Gonta parecia bem preocupado de ser útil para todos. Agora que eu estou pensando nisso, eu acho que eu sou a mais inútil daqui. ou talvez eu seja a mais depressiva ou a mais... a mais irritante. Eu passei o tempo tentando animar a Tsumugi. Ai, meu Deus. Garota, você é incrível. Não fica assim. Por favor. Tsumugi, eu ficamos mais... Eu amo esse sorriso dela com a mão na cintura. A sensação de... de coisa que ela passa, de confiança. Eu tenho uma coisa perfeita pra ela, que eu sei que é gol, na certa. Essa peruca aqui de uma boneca japonesa. É perfeito pra cosplay. Não tem como errar. Ela vai amar isso, não vai? Ela amou. Você está dando isso pra mim? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu nem tenho palavras pra descrever o que eu sinto. Como eu prometi, hoje é o dia da diversão de cosplay. A Tsumugi parece bem energizada. Ou bem energética, na verdade. Eu pergunto o que ela guardou pra mim. Primeiro, eu preciso dessas palavras de sabedoria pelo seu cosplay. Você faz os seus... Make your... The eyes of your... Make up... Maquiagem, quer dizer... Maquiagem. Ela é muito boa para fazer figuras no seu rosto. Você pode fazer... Você parecer com uma pessoa completamente diferente com maquiagem. Ah, entendi. Com maquiagem, até mesmo alguns caras podem fazer crossplay. Muito bem. Isso me faz... Me sentir um pouco inferior como mulher. You're right. Crossplay? Eles são tão fofos. Eu nem penso duas vezes quando eu vejo eles no banheiro feminino. Wait. What? Mas eles não deveriam estar lá em primeiro lugar, certo? É claro que eles podem. Switch é 2020. Eles podem fazer o que quiser. Ah, nas convenções elas podem ficar bem caóticas às vezes. Caros e bonitos indo para o banheiro das meninas e vice-versa. Ah, imagina o quão caótico deve ser. Nem brinca, Tsumugi. Isso me lembra. Ah, eu deveria mostrar para você as fotos que eu tirei quando estava contracenando. Ah, um... Ah, contracenando? Como assim? Ah... É quando vários cosplayers se juntam para fazer um trabalho unidos. É bem legal, sabe? E eles tentam recriar uma cena famosa. You're right. Mas poses da D são muito diferentes de poses 3D, é claro. Para reproduzir uma cena assim às vezes você precisa de toda uma arrumação. É bem complicado, sabia? Você precisa de várias ferramentas ou segurar a pessoa especialmente ficarem em uma pose não muito boa para garotas. Bem, eu acho que é só isso. Daga, eu não devia ter dito essa última parte. Eu estive falando esse tempo inteiro, mas e quanto a você, o que você quer ouvir? Deve ser difícil entrar em personagem, não é, Tsumugi? Deve ser difícil ficar naquela pose. Abuso sexual? Eu não achava que você fosse assim, Switch. Wait, what? Como assim? Eu li errado alguma coisa? Não, não é isso que eu quero dizer. Eu só estou dizendo que deve dar muito trabalho, sabe? Meu Deus, eu não li o que ela disse. Me desculpa se eu disse alguma coisa errada. Só para você saber, eu reporto imediatamente qualquer foto que tem um ângulo errado de saia. Imagina só a Tsumugi. Mano, imagina a Tsumugi descendo lá no Instagram ou no Twitter. Ai, 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 ai. Olha que cosplay legal. Espera aí, isso é um ângulo de saia 137 graus. Esse é um caso 9139. Eu vou reportar. Me reporte. Prontinho. Eu deveria mudar de assunto. É, você deveria. Então, qual foi o lugar que você mais gostou de fazer cosplay? Bem, eu não diria que foi o mais legal, mas o que eu deixei mais a maior impressão foi um evento num parque temático. Eu estava fazendo cosplay de um personagem de show infantil. Todas as crianças lá ficavam gritando para mim faz o seu movimento especial. E os outros cosplayers estavam tentando fazer as poses, mas as crianças não gostavam. Então, eu acabei praticando bastante e se tornou uma boa experiência. Esse mundo está se divertindo muito explicando tudo isso. E eu também estou. E aí? Só faltam mais dois, cara. Ai, meu Deus. Eu quero muito ver qual é o evento com ela. Quer dizer, eu não estou interessado em ver a calcinha dela. Não é isso, se vocês estiverem pensando isso. Eu nem sabia que eu ganhava isso no final. Eu só quero ver o evento. Só que... evento não. Eu só quero terminar isso com ela. Porque eu gosto, eu quero me aprofundar no cosplay. Entende? É só por isso. Ainda tem tempo sobrando? Maravilha, então! Deixa eu sair aqui. Quem mais eu posso falar agora? Estou pensando no Kaito ou na Maki. Porque eles são meus amigos e tudo mais. Amizade em primeiro lugar. Não é pessoal... Não é como se eu estivesse saindo com uma garanta que eu acho muito gata, mas... Quem está ali? Kokichi. Ok. Kaito ou Maki? O Kaito está no dormitório. A Maki está ali embaixo. Brows before holes ou holes before brows? Vai, Maki. Vai. Ela não é um hole. Antes que vocês tenham pensado. Eu gosto dela. Ela é muito legal. Mas ela jamais seria considerada um hole. E Maki, o que você está fazendo aqui do lado do laboratório da minha hole? Quer dizer, da Mio? O Kokichi planeja mesmo ser o próximo assassino. Talvez você deveria tomar mais cuidado agora em quem entram no seu laboratório. Tem muitos venenos por lá, então... Vamos sair com a Maki. Deveríamos verificar o seu laboratório para ver se alguém pegou alguma coisa. Também nós podemos ficar lá de vigia para qualquer um que tente entrar. essa é a profissão máxima na Maki. Ficar de vigia no laboratório. Ah, e nós voltamos! A Maki e eu ficamos mais próximos hoje, vendo veneno. Vamos dar um presente a ela. Eu só não sei o que dá. E eu não estou a fim de ler guia nenhum na internet hoje de presente. Então... Astro Cake... Não, essa daqui parece coisa que eu daria para o Kaito. Tá, eu acho que não tem erro. essa primeira linha é 100% sempre, cara. Eu vou dar uma bebida para ela. Não tem como ela não gostar, né, Maki? Você não parece se preocupar muito com as coisas dando presente em uma situação como essa. Eu só estava tentando te agradar. Só quero sair com você. Bem, não é como se eu não me importasse. Ei, Maki, eu percebi que você tem várias armas no seu laboratório. Você sabe como usar todas elas. elas... Ah, esse páquia... Ai, meu Deus! Ela ficou com raiva de novo. Desculpa, eu... disse algo errado. Então o que? Não, você não disse. Eu só estive pensando em coisas estranhas quando você levantou essa pergunta. Dependendo da situação, as minhas armas mudam. Mas eu sei usar todas elas, sim. Ah, é? Eu imagino que armas de stealth sejam usadas por assassinatos como os seus. nós usamos armas assim também, mas... Também tem todo tipo de arma como facas, venenos, rifles, jiu-jitsu e até bombas. Bombas? Para um assassinato? Um aviso de assassinato tem que ser bem chamativo. Eu transformei um prédio de cinco andares em um prédio de quatro uma vez. Five story é andar, eu acho, né? Como você pode controlar a explosão para destruir só um andar do prédio? Que assustador. Não é à toa que ela é a superculegiar assassina. Mas são raras as situações. Geralmente só preciso eliminar o meu aviso. Então, que tipo de pessoas você mata? que pergunta? Chui-jitsu, você não dá uma dentro e eu não confio com ela. Bem, eu... Ah, ela está com raiva. Eu só conheço assassinatos de TVs e filmes, então... Provavelmente vai te desapontar, mas eu não mato apenas pessoas ruins. Porque... Eu mato qualquer um que está na minha lista de ordem. Não importa quem é a pessoa. Eu imagino que não tenha muito o que fazer, não é? É assim mesmo. Mas... Eu já tive que me livrar de uma pessoa que eu conhecia muito bem. Uou! What? Hã? Hã? Tipo... Quem? Amigos da escola. Uou! Eu sou um amigo da escola, Mark! Amigos! Ah! Por que você tem que fazer isso? A filha de um líder da Yakuza. Ela era a criança de um amante que não tinha nenhuma ligação com a gangue. Oh, shit! O pai dela amava muito, muito mesmo. E foi por isso que ela acabou sendo um alvo perigoso. Os líderes da Yakuza então decidiram removê-la do caso. Só por precaução caso outros grupos tentassem usá-la. Espera mais! Ela não fez nada de errado! Sim, mas foi a minha ordem. Oh! É! Shulet, eu acho que é assim mesmo. Foi você mesmo que disse antes. Suponho que você não tivesse escolha. Isso é verdade. Sim. Foi nessa hora que eu percebi do que seria minha vida de agora em diante. Eu ouvi ele dizendo que era um ato de Deus. Eu não acredito nisso. Eu nem culpo eles por acreditar também. você pode achar que não faz sentido matar alguém só por causa de outra pessoa. Depende, mas todos fazem o que eles podem para viver. Você, eu e todos que eu já matei. Eu mato, mas eu também posso ser morta. isso é tudo. Limão. Limão, Shulet. A indiferença fria da Maki acabou com todas as palavras que eu tinha. Eu nunca tinha visto isso acontecendo antes, então eu não sabia o que dizer. Apenas sai de mansinho antes que ela te veja como alvo. está bem aos poucos, volta para o quarto e tudo mais. Fala que está com a dor de barriga e sai correndo que nem o Kaito. Eu não sei, qualquer coisa está valendo, gente. Eu só não quero ser o próximo morto aqui de Degarompa. não me diz que você por favor não me diz que você matou a Monofene. Esse é o anúncio. Que lugar é esse? Que horas são agora? Eu esqueci. Na verdade, eu sempre estive sozinho. Eu me esqueci disso também. Eu não consigo nem me lembrar mas eu sinto que tinha alguém muito importante para mim. Eu não me lembro. Eu sabia. Ele não consegue fazer nada sem mim. Pobre Monotaro. Pobre Monotaro. A gente está aqui porra essa. Ok, é hora de treinar. Kato e a Maki devem estar me esperando. Legal. Então vamos para mais exercício porque já não bastava uma vez por episódio. Agora nós temos duas vezes. E quando eu digo duas tem a Tsumugi ali também. O que? Tem um... Ele sempre esteve aí. Não. Isso é coisa do capítulo, não é? Ok. Não tem mais nenhum? Eu acho que não. Tsumugi, minha fofa, como você está? O que você está fazendo, Tsumugi? Ah, Chuichi, não é nada. O anúncio tocou quando eu estava voltando para o meu quarto. Seria bem melhor se eles só dissessem a hora. Por que eles têm que ser tão melodramáticos? Eu não sei, mas definitivamente eles pegam pesado demais com aquelas apresentações. Eu sou mais preocupado com as implicações morais aqui. Eles não são irmãos? Mas então... Como eles podem fazer um relacionamento tão inapropriado entre os dois? Eu sei! Eu sei, Kibo! Ah, os monokébis são... Ursos, né? Eu acho que nossas regras morais não aplicam a eles. Ou talvez eles são robôs, na verdade. Robôs e ursos. Não são ursos, são robôs. Isso foi tão robofóbico, Tsumugi! Ei, não. Você... Foi você quem falou isso em primeiro lugar, Kibo? Você tem um complexo muito grande de robofobia. Ah, é... Eu acho que tem mesmo. Enfim. Só perda de tempo aqui. Eu só pude olhar mais pros olhos da Tsumugi e nada mais. Enfim! E aí, galera? Quanto tempo, hein? Kaito? Kaito, qual o problema? Você tem que ir no banheiro de novo. Eu já fiz. Não. Não preciso. É... É que... Ele está assim por causa do que aconteceu. Qual o problema? O que ele está sentindo? Não. Tudo bem. É só o meu estômago que dói um pouco. É. Pro treino de hoje, ao invés de exercício, que tal se nós três apenas conversássemos? Hã? Oi, conversa? Hã? Não foi pra isso que eu me inscrevi. Hã? Conversar sobre o quê? Não seja tola! Ninguém decide o que eles vão conversar antes de começar a conversa. Ué! Vamos nos sentar ali! O Kaito, então, escolheu um lugar aleatório no jardim para nos sentarmos. Hã? Bela conversa. o que vamos falar? Hã? Você disse que não precisamos decidir isso? Vamos, cara. Isso foi... apenas uma brincadeira. Hã? Hã? Então, vamos falar sobre o Monkey. Eu? O que é sobre eu? Você sabe, como, coisas generales sobre você. Há muitas coisas que não sabemos. Por exemplo, qual tipo de eu gostaria? Meu Deus do céu, eu não sei quem é pior para conversas, o Kaito ou o Shuichi. Qual tipo de tipo de eu gostaria? Não você quer dizer o que é o meu tipo de sangue? Hã? Eu disse algo estranho? com vocês, Hã? Hã? Basicamente. Quando nós nos conhecemos, você disse que você era o último do cuidado de crianças. Por que isso? Shuichi, isso é muito direto. Você não pode apenas cortar o chão assim. Hã? Desculpa. Ok, então. Vamos jogar em seguro e perguntar sobre o seu espacial favorito. Eu cresci em uma orfanagem. Hã? Que nave espacial é essa aí, Mackie? Orfanato? Eu não sei nada sobre meus pais. Eles foram embora antes que eu não me lembro. Mackie, então, aos poucos, começou a contar a sua história. No orfanagem onde eu vivi, os filhos mais velhos tinham que cuidar dos jovens. Por causa disso, eu comecei a procurar os jovens. Ai, meu Deus, ela matou as crianças mais novas. Não é? Sim. Então, isso não foi uma mentira, então? Por algum motivo, os filhos gostam de mim, mas eu não sou particularmente amigável de cuidar deles. Talvez isso te acertou melhor do que ser um assassinato. Não. quando eu estava com cerca de 10 anos, aqueles caras estranhos entraram no orfanato e pareciam homens normais de primeira vista, mas com seus sorrisos e rostos, eles estavam nos observando brincar. Mas eles nunca se aproximavam. Parando para pensar, eles pareciam estar de olho em nossos talentos. então eles estavam procurando por uma assassina. Foi assim que você foi pega? Ok. Eu não queria ir, mas eu soube que eles doariam uma grande quantidade de dinheiro se eu fosse. eu me lembro de ter pensado nisso quando fui. Mas foi aí que começou o inferno. Desde aquele dia, eu treinava para ser um assassinato. Eu acho que eu tinha um talento natural para começar com, mas eu trabalhei muito difícil também. Se eu não pudesse continuar como um assassinato, a orfanato não ia receber mais financiamento. E então eu não tinha mais um objetivo na vida. O treinamento foi difícil. Eu vomitei todos os dias e morriu todas as noites. Mas depois vomitei e morriu novamente e novamente, meu coração se tornou vazio. Finalmente, eu me acostumava. Foi o mesmo depois do meu primeiro trabalho. Por um tempo, eu não podia dormir ou dormir. Mas depois de fazer isso por um tempo eu me senti cansado. há momentos eu me perguntava por que eu tinha que morriu a esses estrangeiros. Mas eu eventualmente parou a pensar sobre isso. Eu me adaptava para o estilo de vida. De matar as pessoas, de roubar as suas vidas. E... de ser uma pessoa horrível. pessoa. Mesmo até este dia, eu penso a mesma coisa depois de acabar a missão. O que é? O que eu teria sido se eu estivesse na orfândia? Eu ainda penso sobre isso. O tempo todo. é... o que é? Ah, interessante. Não, Mark. Você carregou esse peso por tanto tempo que foi bom você descarregá-lo. Elves, quem diria que um corpo tão pequeno carregaria tanto peso? Você sabe... Hein? Eu poderia dizer o mesmo para o Sweet. É sério? Escute! Não tentem carregar tudo por conta própria. Vocês precisam confiar nas pessoas. Quando vocês puderem dividir seus pensamentos e seus pedos com os amigos, vocês serão mais fortes. Bem, Mark and Roll. Ela conseguiu falar o que significa que ela está mais forte agora. Isso é verdade. Pode ser tudo graças a esse treinamento. Entendi. Bem, mas é claro que sim. O meu treinamento é baseado num método sistemático. Ah, hum... Ah, isso foi meio vago. Ai, cara. Nós passamos um tempo conversando sobre qualquer coisa que vinha à nossa cabeça. Olha o sorriso deles. A maioria das coisas não fazia o menor sentido na conversa, mas... Deve ter sido a primeira vez que eu pude... De verdade, me divertir e me esquecer desse lugar. Cara... Para proteger os meus amigos... Eu preciso revelar a verdade dessa academia. Preciso encarar a verdade... E revelá-la para o mundo. Eu preciso para... Para manter os meus amigos vivos. Sua parte branca mais branca do que o arroz. E sua parte preta mais escura do que a noite. É o... Ah, você veio mesmo, né? Hum... Então acho que é permitido fazer isso. Está tudo bem mesmo falar com você em privado assim? Meu Deus do céu. What the fuck, Sweet? Alas, com o Kit. Ah! Tecnicamente, não é uma regra a ser violada. Além do mais, eu... Não ligo de dar mais oportunidades para deixar o jogo da morte mais excitante. Não é? Eu estava pensando a mesma coisa. Esse jogo da morte é tão divertido que faz a minha cabeça ter um monte de ideias. Então, ah... Você não vai mesmo usar naquele motivo? Você não entende mesmo, não é? Um motivo louco como aquele só pode ser usado em momentos mais... Dramáticos, sabe? Era nisso que eu estava pensando. Então eu comecei a pensar em várias formas de usá-lo. E eu finalmente tive uma ideia. Então, aqui está a minha proposta. Um certo alguém está planejando algo interessante. E se nós usarmos o motivo nessa hora... Então, as coisas iam ficar bem mais apimentadas. O que me diz? What the fuck? Você é mesmo um bastardo maligno? Mas é claro. Eu sou o super colegial líder supremo, não sou? Meu Deus! Eu iria arrastar esse mundo para se confiar no terror. Usando a minha maldade para cometer o mal. O que é que os caras do... De volta para o futuro fazem na minha tela? Mano, eu tenho medo das caras que o Coquite faz. É, galera. Boa tentativa. Ei, piadas. De volta para o futuro. Olha que interessante. Honestamente, é mais fácil a vida sem... Se tem uma linha única. Via única. Que significa que pessoas honestas são mais preguiçosas. Blá, blá, blá. Blá, 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 blá. Desculpa, eu não vou ficar vendo essas partes, cara. Ai, já passou da minha paciência. Eu estou com sono. Não quero ficar lendo isso. Quero só ler o ideal. O que vai contar a história. Meu Deus, tem mais ninguém aí. Ah, esse é o anúncio oficial da academia. São oito da manhã. Para onde será que ele foi? Provavelmente está com outra mulher agora, eu aposto. Mas está tudo bem. Desde que ele esteja feliz, meu amigo. Talvez não hoje. Mas algum dia eu vou ser feliz também. Meu querido, qual é o problema? O que houve? Monofene. Eu finalmente me lembro. Eu preciso de você, Monofene. Muito conveniente, não é? Eu sei que só estou indo atrás de você quando eu estou machucado. Eu sinto muito. Adeus. Espere, seu tolo. O que? Minha nossa, o seu corpo está despilcando. Você não consegue mesmo se virar sozinho. Ok, vem aqui. Eu irei te costurar. Monofene, obrigado. Muito obrigado. Por que está chorando? Não é a sua cara. É isso? Acabou o arco deles? Finalmente, cara. Que diabos foi esse final, final? Isso foi longo demais para um anúncio. Bem, eu tenho que ir para o refeitório. Que porcaria foi essa, final, cara? Enfim. Acho que a gente não escolhe os ursos que comandam a escola para a gente. Se bem que se eu fosse o coordenador, eu me livraria de todos na mesma ordem. Todos eles eram insuportáveis. O monodento, o monodame, quer dizer talvez não, mas... Tanto faz, no fim das contas, tanto faz. Quem está aqui? Meu Deus, meus passinhos, cara. E aí, Gonta? How's it going? Hey! Hey! Aqui! Gonta ontem. Gonta se sentir mal. Gonta não proteger amigos. Gonta vai fazer de tudo para proteger vocês. Gonta hoje. Insetos! Cadê vocês? Gonta, qual o problema? Você está atrás de alguém? Oh! Oh! Bom dia, Shuichi. Gonta não está atrás de pessoa. Gonta atrás de pequeno inseto. Ah, sim, eu... Era o que eu estava querendo saber. Você encontrou algum? Bem, Gonta não consegue encontrá-lo. Gonta vê muitas vezes ele. Então, Gonta tem quase certeza que não é um engano. Mas... Mas Gonta feliz que Shuichi ama insetos também. Ah, eu... Eu não amo tanto assim insetos. O quê? Shuichi não ama insetos? Não, 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 não. Eu amo eles. Eu amo, Gonta. Eu adoro todo tipo de inseto. Eu já te disse isso antes. Esqueceu? Ah, sim. Você é uma boa pessoa. Apenas pessoas boas gostam de insetos. Apenas Gonta. Muito bem. Gonta irá encontrar pequeno inseto para Shuichi. Custe o que custar. Fique ansioso para isso, Shuichi. É insetos. Sempre fico com calafriz quando me lembro da reunião de adoração dos insetos. Eu não te culpo. Mas agora vamos sair daqui com os meus passinhos de formiga. Eu amo isso, cara. Esse barulhinho é muito bom. Aqui. Cara, estamos nós. Se o Gonta aparecer aqui, ele mal se dedicou... O Gonta está aqui. Ele nem se dedicou a pegar os insetos. Hã? Onde estão Mio e o Kokichi? Eu sei porque o Kokichi não estaria aqui, mas... Enquanto a Mio... Ela provavelmente está mexendo no computador lá do quarto andar. Ou então ela está em seu laboratório, trabalhando duro em outra invenção. Eu a vi, de vez em quando, mexendo em algumas máquinas lá no seu laboratório, enquanto ela estava fazendo manutenção em mim. Fazer manutenção em máquinas e computadores e em tudo que ela sabe fazer, não é? Ah... O que ela está precisando dizer com isso? Gonta, qual é o problema agora? Gonta ainda pensando. Desde ontem. Como Gonta pode ser útil? Mas Gonta não consegue pensar em nada. É tão frustrante. Ok, mas... Não precisa fazer essa cara assustadora, Gonta. Além disso, não é só você. Tem alguma coisa aqui que todo mundo está pensando. Estamos todos pensando sobre... Como podemos sobreviver? Use seu sistema de autodestruição e nos salve. Era assim que os robôs faziam antigamente. Mesmo se isso for verdade, Ao menos hesitar para dizer algo que vai machucar seria bom, sabe? Mas... É verdade. Eu vou continuar pensando nisso também. Se eu tiver alguma ideia, conta a vocês. Tá legal, então tá tudo decidido. Vamos comer! Ou então eu vou comer vocês, se vocês não comerem. Meu Deus, que isso, Kaito? Nós terminamos de tomar café e... Voltamos para os nossos quartos. Precisávamos pensar juntos. Estávamos completamente desligados... Do inexplicável mal que estava prestes a acontecer. What? Tem a ver com o Coquite? O que fazer? O que eu posso fazer? A única coisa que eu sou bom é em solucionar mistérios. Mas eu não consigo desvendar dessa academia. Eu não tenho muitas pistas, mas... Isso não é desculpa. A coisa tá ficando séria aqui. Eu espero de verdade que vocês estejam gostando. Porque no próximo episódio, nós vamos sair com mais pessoas! Então é, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu vou mandar um grandíssimo abraço ao Gaspider, ao Soratari, ao Shurikichi, a Panda Pop, a Lobinha Otaquinha, Red Thunder, Samu Loco e a Kami. Por serem os membros do Phantom Thief aqui no canal. Muito obrigado de verdade por me apoiarem do jeito que vocês podem. Isso me ajuda imensamente. Eu não consigo explicar, botar em palavras como. Então é, se você quiser virar um membro do Phantom Thief também, é só clicar aqui embaixo, tomar essas coisas. Mas de qualquer forma, obrigado por assistir até aqui. E eu acho que eu vejo vocês no próximo vídeo. Próximo episódio de Nanger-Opa V-Streak, nem Harmony, onde... Vamos continuar nessa história aí. Talvez, se vocês quiserem, deixarem aí nos comentários com quem eu vou sair nesse free time event. Eu aceito qualquer sugestão. Pera giga. Tchau, tchau. Até mais. Eu não sei terminar vídeo. Droga, eu estou enrolando demais.